O fato ocorreu no último sábado em que a polícia militar foi procurada por uma jovem de 22 anos que alegou ter um relacionamento com o suspeito há cerca de três meses e que nos últimos 20 dias vinha tentando terminar esse relacionamento e o companheiro dela não aceitava o término e que desde então, quando ela manifestou que estava motivada a dar término ao relacionamento que ele vinha mantendo-a trancada dentro de casa esse fato aconteceu na cidade de São Sebastião do Anta e que por mais de uma vez ele a teria retirado do interior da residência a conduzido até uma plantação de café nas proximidades e a agredido sendo que no sábado, esse fato, segundo a versão da vítima, teria acontecido novamente ocasião em que quando ela relatou ao autor que acionaria a polícia militar inclusive teria uma amiga dessa vítima que a estaria apoiando nessa situação de levar à tona essas agressões e acionar a polícia militar o autor então, a princípio, teria permitido sair da residência e teria empreendido fuga a polícia militar já identificou esse suspeito desde sábado as equipes policiais de São Sebastião do Anta, São Domingo das Dores do próprio Pelotão de Inapim está tentando localizar esse autor as informações que se tem as informações que foram obtidas, levantadas pelo proximidade já foram repassadas às demais frações PM de toda a região a gente solicita ainda quem tenha alguma informação em relação a esse caso principalmente os moradores da região de São Sebastião do Anta que possam auxiliar a polícia quanto à localização desse indivíduo que repasse para que policial local ou mesmo de maneira anônima via telefone 190-181 então isso, a polícia militar continua ainda na tentativa de localizar e prender esse autor e até mesmo ouvir a versão do autor em relação a esses fatos uma vez que o contato até então foi com a vítima e toda a ocorrência policial, todas as diligências realizadas até agora foram feitas em consonância às informações repassadas pela vítima Capitão, foram constatadas lesões no corpo dessa vítima? lesões que teriam sido provocadas pelas agressões? sim, a polícia militar conduziu essa vítima para atendimento médico durante o atendimento foram constatadas algumas lesões ela recebeu o atendimento médico devido e a polícia militar, conforme eu disse, continua ainda nas diligências para tentar localizar esse indivíduo e aí